o olá pessoas aqui quem fala raro e no episódio de hoje nós jogaremos tchau flitter 3 a resgate de sobrevivência ou acho que ninguém lembra muito desse jogo eu não sei se tem gameplay br deste jogo mas qualquer coisa nós iremos vamos jogar normal apesar de saber que esse jogo é muito difícil tirando o y especial é a troca o b atira aqui beleza lembrando este jogo eu estou no teclado então as configurações estão meio trocadas esse jogo é bom temos quatro horas depois vamos ao chefe temos 14 a gente fala 14 14 pessoas precisando de resgate eu não lembro a tradição do que que é setor 1 level 1 tá aqui é o setor mais fácil l e r você troca a direção que você aponta e x no meu caso aqui é o botão de tiro que é o y e o detalhe aqui você tem vida e vira para o outro lado o resgato pessoal para casa resgata tem um limite de e não lembro quantas pessoas aqui mas mas humm arma especial tá lança mísseis é não faz muito utilitário humm videogame eu sou ruim humm pera ai pronto assim fica melhor não eu estou passando muito mal com esses mísseis aí amigo bom bomba estranha que eu não lembro o nome é cf não é c4 eita né esse aqui é o primeiro nível eu sou dificuldade dificuldade hard é só pode 10 sobreviventes no batalhão e ainda tem que tomar muito cuidado né se por um acaso eu for morto não dá certo humm as fases desse jogo são muito demoradas então fazemos duas dois leves por setor e o último sobrevivente dá um tchauzinho para nós é esse daqui como é que usa parece não dá para usar aqui morre pior que eu tenho pouca vida ah outro detalhe esses caras que caem de paraquedas eles podem matar eles podem matar ele pode matar sim os caras que caem de paraquedas podem matar os sobreviventes e esse cara que está na bandeira vermelha é o posto de reabastecimento e reparo só que tem um detalhe ele tem um limite dependendo de certa fase você terá que usar com com inteligência o primeiro chefe é uma dessas máquinas aqui ah spoiler né do que vai acontecer ah ah é as hostagens bônus eu não estou lembrado o que que dá nossa precisa de nossa precisava de 4 esse gato está só 4 será que dá para eu deixar eu deixar um ali ou não posso levantar enquanto eu estiver descarregando o pessoal se eu não puder vai ser muito triste né coisa que não deveria acontecer peguei 6 posso deixar um pouco e depois voltar se não eu já perdi esse nível né vou ter que ficar com o máximo possível ah só pode ficar com os que eu tenho e assim você termina a fase com 2 pontos a mais eu devia ter pego mais ia sobrar uns 3 sobreviventes primeiro ponto terminado o ponto que está em vermelho no mapa é o chefe ah setor 1 level 2 ah 16 para o resgate set chupers depois eu explico o que que é chupers no próximo episódio segunda fase tem um pouco para a esquerda e tem um pouco para a direita beleza derrubamos ali ah tem uma vila aqui e aqui tinha 4 pessoas 16 16 tá tem que pensar bem e resgatemos ah detalhe eu também tenho como matar as pessoas as pessoas só que é muito só que é mais complicado né eu não vou ter aqui uma granada para jogar uns sobreviventes então é um pouquinho mais complicado nossa 10 vai sobrar ele ah e aqui está o posto de resgate e reparo beleza para a direita já deve ter uns 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 tanquezinho cara chato eu lembro que esse jogo tem subchefe é coisa que não se vê todo dia né mas a gente atura pegamos 10 sobraram 6 eu vou pegar um 1 que está sobrando lá depois tentarei pegar mais o resto aí o máximo que eu vou poder pegar é 5 né enquanto eu estou resgatando eu posso pegar mais beleza a gente vê oh é agora vocês entenderam como eu posso matar literalmente todos os sobreviventes né essa bomba que mais parece uma team plate que é jogada no chão que faz uma curvatura de fogo sim eu posso matar os sobreviventes assim não é nada mal mas também é um risco ah tanque que legal vou ter que voltar ah lado errado ah não não mata que legal soldados saíram do tanque porque estava sem poder de ataque ah tem um cara aqui nossa deixa eu colocar esses aqui lá senão eu não vou poder pegar o resto né quem sabe bem não dá para pegar o resto porque não tem ninguém lá com um tiro de canhão para matar os sobreviventes voltamos voltamos a esquerda para fazer os reparos esse jogo aqui usa muito estratégia não reparos e recarregamento do tanque pronto não eu não sei quanto que é o limite mas eu acho que você pode ir só umas 3 ou 4 vezes nele se isso for verdade então eu tomo uma bela de uma rascada ah ah falei todo travado agora tomando uma bela de uma enrascada ah não teremos problemas eu acho que aqueles choppers são os bônus literalmente doi tá aqui completava a cota aqui aqui formaram 4 aqui tem um carrinho não adiantou nada né eu destruí o cara que estava com a arma não adiantou e aqui tem a vila aqui tem o resto operação de resgate completa e aí tem que tomar muito cuidado com isso aqui quase me pega e mais se eu destruir se eu destruir sim se eu morrer enquanto estiver com os sobreviventes eu não lembro se mata ou se vou ter que pegar todos os sobreviventes novamente mas seria uma tristeza se eu matasse eles e não pudesse resgatar de novo o que pode ser uma realidade né não sei bônus de resgate oito pessoas dois mil pontos mais um bônus de mil tá no próximo episódio nós continuaremos na terceira fase do setor um terceiro level setor um fui e aí